Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Martins. Eu vou estar gravando o samba de Atauf Alves. Esse samba também foi gravado por Orlando Silva. O samba raiz, muito bom. Vamos lá. Covarde sei que me podem chamar Porque não guardo no peito essa dor Atire a primeira pedra, iaia Aquele que já sofreu, furo Eu sei, mulher, e você mesma vai dizer Que eu vim pra me humilhar Mas não faz mal Você pode até sorrir O perdão foi feito pra gente pedir Atauf Alves 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 Atauf Alves